Fala, galera! O William Lima ganhou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos, prata. Muito boa a apresentação dele em toda a campanha. Muita gente fica falando, ah, mas ele perdeu na final. Mas tem que valorizar o judô brasileiro. Primeira medalha do Brasil dentro dessa competição. A Raíssa Releal também está disputando e caso ela vença, a gente vem e traz aqui para vocês. Então é um canal também que vai focar muito nos Jogos Olímpicos. Então peça sua inscrição, peça seu like, porque Jogos Olímpicos é aqui no canal. Valeu? Um beijo, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. Sem vocês nada disso estaria acontecendo. E mais medalhas chegando aí para que o Brasil faça uma boa campanha nesse quadro de medalhas. Abraço!